Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Continuação do capítulo 30 do livro de Êxodo a partir do versículo 17 A pia de cobre E falou o Senhor a Moisés dizendo Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar E aporás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás a água nela E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés Quando entrarem na tenda da congregação lavar-se-ão com água para que não morram Ou quando se chegarem ao altar para ministrar para acender a oferta queimada ao Senhor Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações O azeite da Santa Unção Falou mais o Senhor a Moisés dizendo Tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra quinhentos ciclos E de canela aromática a metade a saber duzentos e cinquenta ciclos E de cálamo aromático duzentos e cinquenta ciclos E de cássia quinhentos ciclos segundo o ciclo do santuário E de azeite de oliveira um in E disto farás o azeite da Santa Unção O perfume composto segundo a obra do perfumista Este será o azeite da Santa Unção E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho E a mesa com todos os seus utensílios E o castiçal com os seus utensílios E o altar do incenso E o altar do holocausto com todos os seus utensílios E a pia com a sua base Assim santificarás estas coisas Para que sejam santíssimas Tudo que tocar nelas será santo Também ungirás a Arão e a seus filhos E os santificarás para me administrarem o sacerdócio E farás e falarás aos filhos de Israel Dizendo Este me será o azeite da Santa Unção Nas vossas gerações Não se ungirá com ele a carne do homem Nem fareis outro semelhante conforme a sua composição Santo é e será santo para vós O homem que compuser tal perfume como este Ou que dele puser sobre um estranho Será extirpado dos seus povos O incenso santo Disse mais o senhor a Moisés Toma especiarias aromáticas Estoraque, iônica e gálbano Estas especiarias aromáticas e incenso puro De igual peso E disto farás incenso Um perfume segundo a arte do perfumista Temperado, puro e santo E dele moendo o pisarás E dele porás diante do testemunho Na tenda da congregação Onde eu virei a ti Pois a santíssima vui será Porém o incenso que farás Conforme a composição deste Não o fareis para vós mesmos Santo será para o senhor O homem que fizer tal como este Para cheirar Será extirpado do seu povo Capítulo 31 Do livro de Êxodo Os artifícios da obra do tabernáculo Depois falou o senhor a Moisés dizendo Eis que eu tenho chamado por nome A Bezalel filho de Uri Filho de Ur Da tribo de Judá E o enchido espírito de Deus De sabedoria e de entendimento E de ciência Em todo artifício Para inventar invenções E trabalhar em ouro E em prata E em cobre E em lavramento de pedras Para engastar E em artifício de madeira Para trabalhar em todo o lavor E eis que eu tenho posto com ele A Aoliabe Filho de Aizamaki Da tribo de Dan E tenho dado sabedoria Ao coração de todo aquele Que é sábio de coração Para que façam tudo O que te tenho ordenado A saber A tenda da congregação E a arca do testemunho E o propiciatório Que estará sobre ela E todos os móveis da tenda A mesa com os seus utensílios E o castiçal puro Com todos os seus utensílios E o altar do incenso E o altar do holocausto Com todos os seus utensílios E a pia com a sua base E as vestes Do ministério E as vestes Santas de Arão O sacerdote E as vestes De seus filhos Para administrarem O sacerdócio E o azeite da unção E o incenso aromático Para o santuário Farão conforme Tudo o que te tenho mandado O sábado santo E as duas tábuas Do testemunho Falou mais o Senhor A Moisés Dizendo Tu, pois, fala aos filhos De Israel Dizendo Certamente guardareis Meus sábados Porquanto isso É um sinal Entre mim e vós Nas vossas gerações Para que saibais Que eu sou o Senhor Que vos santifica Portanto guardareis O sábado Porquanto o santo é Para vós Aquele que o profanar Certamente morrerá Porque qualquer que nele Fizer alguma obra Aquela alma Será extirpada Do meio do seu povo Seis dias Se fará obra Porém o sétimo dia É o sábado Do descanso Santo ao Senhor Qualquer que no dia Do sábado Fizer obra Certamente morrerá Guardarão, pois, o sábado Os filhos de Israel Celebrando o sábado Das suas gerações Por conserto perpétuo Entre mim E os filhos de Israel Será um sinal Para sempre Porque em seis dias Fez o Senhor Os céus e a terra E ao sétimo dia Descansou E restaurou-se E deu a Moisés Quando acabou De falar com ele No monte Sinai As duas tábuas Do testemunho Tábuas de pedra Escritas Pelo dedo De Deus Capítulo 32 Do livro De Êxodo O bezerro De ouro Mas vendo o povo Que Moisés Tardava em descer Do monte Ajuntou-se o povo A Arão E disseram-lhe Levanta-te Fazem-nos deuses Que vão adiante De nós Porque quanto A este Moisés A este homem Que nos tirou Da terra do Egito Não sabemos O que lhes sucedeu Arão lhes disse Arrancai os pendentes De ouro Que estão Nas orelhas De vossas mulheres E de vossos filhos E de vossas filhas E trazem-nos Então Todo o povo Arrancou Os pendentes De ouro Que estavam Nas suas orelhas E os trouxeram Arão E ele Os tomou Das suas mãos E formou O ouro Com um buril E fez dele Um bezerro De fundição Então Disseram Estes São teus Deuses Ó Israel Que te tiraram Da terra Do Egito E Arão Vendo isto Edificou Um altar Diante dele E Arão A pregoou E disse Amanhã Será Festa Ao Senhor E no dia Seguinte Madrugaram E ofereceram Holocaustos E trouxeram Ofertas Pacíficas E o povo Assentou-se A comer E a beber Depois Levantaram-se A folgar Então Disse o Senhor A Moisés Vai Desce Porque o teu Povo Que fizeste Subir Do Egito Se tem Corrompido E depressa Se tem Desviado Do caminho Que eu lhes Tinha ordenado Fizeram Para si Um bezerro De fundição E perante Ele Se inclinaram E sacrificaram-lhe E disseram Estes são Os teus Deuses Ó Israel Que te tiraram Da terra Do Egito Disse mais O Senhor A Moisés Tenho visto A este povo E eis Que é povo Obstinado Agora Pois Deixa-me Que o meu furor Se acenda Contra eles E os consuma E eu farei De ti Uma grande nação Porém Moisés Suplicou Ao Senhor Seu Deus E disse Ó Senhor Por que se acendeu O teu furor Contra o teu povo Que tu tiraste Da terra Do Egito Com grande força E com forte mão Porque hão de falar Os egípcios Dizendo Para mal Os tirou Para matá-los Nos montes E para destruí-los Da face Da terra Torna-te Da ira Do teu furor E arrepende-te Deste mal Contra o teu povo Lembra-te Lembra-te de Abraão De Isaac E de Israel Teus servos Aos quais Por ti mesmo Tens jurado E lhes disseste Multiplicarei A vossa semente Como as estrelas Dos céus E darei A vossa semente Toda esta terra Que te tenho dito Para que a possuam Por herança Eternamente Então o Senhor Arrependeu-se Do mal Que lhe dissera Que havia de fazer Ao seu povo E voltou Moisés E desceu do monte Com as duas tábuas Do testemunho Na sua mão Tábuas escritas De ambas as bandas De uma E de outra banda Escritas Estavam E aquelas tábuas Eram obra De Deus Também a escritura Era a mesma escritura De Deus Esculpida Nas tábuas E ouvindo Josué A voz do povo Que jubilava Disse a Moisés Alarido de guerra Há no arraial Porém ele disse Não é alarido Dos vitoriosos Nem alarido Dos vencidos Mas o alarido Dos que cantam Eu ouço Moisés quebra As tábuas Do testemunho E aconteceu Que chegando ele Ao arraial E vendo o bezerro E as danças Acendeu-se o furor De Moisés E arremessou As tábuas Das suas mãos E quebrou-as Ao pé do monte E tomou o bezerro Que tinha feito E queimou No fogo E tomou o bezerro Que tinham Feito E queimou No fogo Moendo-o Até que se tornou Em pó E o espargiu Sobre as águas E deu-o A beber Aos filhos De Israel E Moisés Disse a Arão Que tem feito Este povo Que sobre ele Trouxeste Tamanho pecado Então disse Arão Não se acenda A ira Do meu senhor Tu sabes Que este povo É inclinado Ao mal E eles Me disseram Fazem-nos Deuses Que vão Adiante De nós Porque não Sabemos Que sucedeu A este Moisés A este Homem Que nos tirou Da terra Do Egito Então eu Lhes disse Quem tem Ouro Arranque-o E deram-mo E lancei-o No fogo E saiu Este bezerro Moisés Manda matar Os idólatras E vendo Moisés Que o povo Estava despido Porque Arão O havia despido Para vergonha Entre os seus Inimigos Pôs-se em pé Moisés Na porta Do arraial E disse Quem é do senhor Venha a mim Então se ajuntaram A ele Todos os Filhos de Levi E disse-lhes Assim diz o senhor O Deus de Israel Cada um Põe a sua espada Sobre a sua coxa E passai E tornai Pelo arraial De porta Em porta E mate Cada um A seu irmão E cada um A seu amigo E cada um A seu próximo E os filhos De Levi Fizeram Conforme A palavra De Moisés E caíram Do povo Naquele dia Uns três mil Homens Porquanto Moisés Tinha dito Consagrai Hoje As vossas Mãos Ao senhor Porquanto Cada um Será contra O seu filho E contra O seu irmão E isto Para ele Vos dar Hoje Benção Moisés Intercede Pelo povo E aconteceu Que no dia Seguinte Moisés Disse ao povo Vós Pecastes Grande pecado Agora Porém Subirei Ao senhor Porventura Porventura Farei Propiciação Por vosso Pecado Assim Tornou Moisés Ao senhor E disse Ora Este povo Pecou Pecado Grande Fazendo Para si Deuses De ouro Agora Pois Perdoa O seu Pecado Se não Risca-me Peço-te Do teu Livro Que tens Escrito Então Disse o senhor A Moisés Aquele Que pecar Contra Mim A este Riscarei Eu Do meu Livro Vai Pois Agora Conduze Este povo Para onde Te tenho Dito Eis Que o meu Anjo Irá Diante De ti Porém No dia Da minha Visitação Visitarei Neles O seu Pecado Assim Feriu O senhor O povo Porquanto Fizeram O bezerro Que Arão Tinha Feito Deus Não irá No meio Do povo Mas Enviará Um anjo Êxodo Capítulo 33 Disse mais O senhor A Moisés Vai Sobe Daqui Tu E o povo Que fizeste Subir Da terra Do Egito A terra Que jurei A Abraão A Isaac E a Jacó Dizendo A tua Semente A darei Enviarei Um anjo Diante De ti E lançarei Fora Os cananeus Os amorreus Os eteus Os ferezeus Os eveus E os jebuzeus A uma terra Que mana leite E mel Porque eu não Subirei no meio De ti Porquanto és Povo obstinado Para que te não Consuma eu No caminho E ouvindo E ouvindo O povo Esta má Notícia Entristeceram-se E nenhum Deles Pôs Sobre si Os seus Atavios Porquanto O senhor Tinha dito A Moisés Diz E os filhos Para si Fora Até ele Entrar E arão E este pecado Que o povo Cometeu Construindo Para adorarem Um bezerro De ouro Eu espero você Continue ouvindo A leitura Da bíblia Por Neuza Baudela A leitura A leitura Obrigado.